E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou o idealizador do canal e hoje mais um vídeo pra vocês. O Inter tá disponibilizando o cheque especial para alguns clientes. Top, né? Pois é, pra mim, ainda não liberou, liberou pra minha esposa, vou te mostrar uma telinha que mostrou ali no celular dela, como fazer pra ativar, fazer todas as funções que tu vai ver nesse vídeo. Em primeiro lugar, o que esse cheque especial que tá aparecendo pra mim, ali, em valor pré-aprovado? Bom, pessoal, assim ó, o Inter, ele faz uma pré-análise como qualquer outro cliente. Se tu tem esse cartão de crédito com limite, provavelmente ele vai te entregar cheque especial. Esse é um produto que eu só vejo em bancos tradicionais, Caixa, Banco Brasil, enfim, os bancos com agências físicas. O digital, olha, eu não sei se é o pioneiro, eu não sei se tem, se não me engano, se vocês bem que tem cheque especial, mas a Nubank não tem cheque especial. É um produto diferente, tô gostando, o Inter tá inovando. Então ela tá disponibilizando esse tipo de produto para seus clientes. Tá, Vinícius, mas como é que funciona? Funciona o seguinte, ele vai te dar um valor pré-determinado na tua conta, já pré-aprovado, então o valor que ele aparecer aí é o que o Inter já tá disponibilizando, tem que ativar. E tu consegue usar ele no que tu quiser. Quer fazer PIX, quer pagar, quer sacar, quer pagar a própria fatura do cartão do Inter, tu pode fazer o que tu quiser, não tem vínculo nenhum. Mas eu tenho que te lembrar que quando a gente utiliza um empréstimo tão rápido assim, que não tem vínculo com nada, a gente não precisa vincular CPF, não precisa vincular, desculpa, não precisa vincular nome nem nada, apenas seu CPF, ele é o maior juros possível. Então é um limite de juros, desculpa, é um limite de crédito emergencial. O próprio nome em qualquer banco, qualquer banco eles dizem, é um crédito emergencial, use só para limite. Agora eu vou te explicar algumas funcionalidades que vai ter esse cheque especial e como vai ser pra ativar. Bom, cheque especial é um limite extra disponível para você fazer transações, mesmo sem saldo na conta. Ele é um tipo de crédito usando principalmente para emergência em curto prazo. Por quê? Como é que funciona a questão do cheque especial? Tu sacou um valor, agora fala sobre taxas também. Tu sacou, tem R$1.000 disponível, tu sacou R$1.000 durante 30 dias. E ele está dizendo que durante um mês, ali, a taxa de juros, eu vou te falar, é 7,7%. A taxa de juros, ela está igual aos outros bancos, tá? Porque por determinação do Banco Central, a taxa de juros do cheque especial não pode passar de 8%, se eu não me engano. Então o Inter já botou para todo mundo 7,7%. Engraçadinho, né? Eu não sei se, no teu caso, pode ter baixado esse valor da taxa, tá? Por quê? Porque dependendo do tipo de produto e de cliente, vamos supor que tu é um cara que investe, tem cartão de crédito, o Tiviso entra com o Banco Principal, ele quer continuar te dando como cliente. Então é capaz dele baixar um pouco essa taxa de juros. Mas é como eu te digo, é um crédito emergencial. Tu sacou R$1.000 em 10 dias, tu pagou de volta esses R$1.000. Como vai funcionar? Tu vai pagar juros dos 10 dias e não vai ser na hora que tu está depositando. Como é que funciona pagamento? Utilização a gente sabe. Tu ativou, vai estar disponível na conta. No momento que tu fizer alguma transferência que tu não tem dinheiro, pagamento, qualquer coisa que tu faça que tu não tem dinheiro no Inter, ele vai pegar desse limite. Pra te pagar, tu tem que depositar novamente na tua conta. Simples. Ele vai lá e liquida automaticamente, porque ele é um valor que fica suspenso na tua conta. Ele fica ali girando R$2.000, R$1.000 no meu caso foi R$2.000. Ele fica girando R$2.000 ali. Eu usei R$500, vai ficar ali negativo R$500. E esse negativo tem jurinhos de 7,7. Como é que vai funcionar a questão dos juros, tá? Eu vou fazer um cálculo aqui na calculadora. Um cálculo na calculadora é bom, né? Mas 7,7% divididos por 30, eu vou pagar 0,25% ao mês. Se eu utilizei R$1.000 durante 10 dias, eu vou pagar 2,5% ao mês. O que significa R$1.000. 1% é 10. Então R$25 de juros a gente vai ter. Deixa eu ver se o cálculo está certo sim. R$1.000 vezes 2,5%. R$25 de juros que vai pagar. Para utilizar esses 10 dias. E quando é que vence esses R$25, Vinícius? Esses R$25 vai vencer no vencimento da tua conta. Tu usou um mês. Tu vai pagar no começo do mês. Ali mais ou menos durante. Ele vai te explicar o próprio aplicativo para ti. Qual é a tua data de pagamento, tá bom? Não vai ser aberto. Provavelmente sempre vai existir ali durante o contrato. No começo do mês. Tu usou no mês e subsequent a outro. Tá, Vinícius, mas o que acontece? É se eu não pagar esse limite. Se tu não pagar, tu vai recorrendo juros até exceder o limite. Exceder o limite, aí é problema. Tu já está excedendo o limite, está pagando. O que eu te aconselho é fazer o empréstimo de uma vez para quitar. Para teu nome não sujar e não virar uma bola de neve. Olha só. Você ativa o cheque especial no super aplicativo sem precisar. Quando precisar, finaliza. Caso tenha saldo na conta, ele vai voltar. Eu só quero te explicar como é que funciona, tá? Contratar, ele vai estar na tua tela. Olha como é que vai ficar na tua tela. Deixa eu botar aqui para trás. Ele vai ficar assim, ó. Na hora do teu extrato, que tu for clicar no extratinho da tua conta, vai aparecer assim, ó. Limite pré-aprovado. Limite disponível 2 mil, saiba mais. A gente vai clicar nesse negocinho aqui do lado e ele vai explicar. Seu limite de crédito para emergências. Tenha um limite de crédito liberado de 2 mil reais. Pague apenas se tu usar o limite. Ah, mas eu vou ficar pagando alguma tarifa por isso? Não. Se eu não utilizar, eu pago alguma coisa? Não. Tu não paga absolutamente nada para ter ele na tua conta. Se tu não usar, não usou. Se tu usar, tu vai pagar. É somente isso que o Inter estipula. E ele fala assim, ó. Taxa de juros mensal, 7,7% ao mês. Taxa de juros anual, 143%. IOF. Isso aqui, pessoal, é para todos os clientes. Tá aqui, ó. O próprio Banco Inter tá te mostrando. Então, quando a gente for aqui, vai ter o botãozinho para a gente ativar aqui embaixo, tá? Eu só não tirei o pitch screen porque eu me esqueci. Mas tu ativa direto. Porque não adianta tu estar na tua conta. Esse negócio pré-aprovado aqui, se tu não ativar, não vai estar aprovado. Tu tem que ativar. Ele mesmo tá dizendo que tu tem que ativar. Olha aqui. Como contatar o cheque especial? O cheque especial fica disponível para ativação depois da análise de crédito. A partir disso, é possível contratá-lo acessando o extrato, ver extrato, super vp, abaixo de saldo da sua conta. Em seguida, clicando em ativar cheque especial. Então, tu vai ativar o botãozinho laranja, ativar cheque especial. Tu vai ativar. Quais são as taxas de juros? Como eu te falei, ele vai ter o IOF ao dia sobre a variação do saldo devedor. Então, é 0,0082. Então, a cada um dia, tu vai pagar 0,01%. E também os juros de 7,77 ao mês. Você também pode ver que vai ficar tudo no suplemento aplicativo. Dentro da abinha do extrato, vai aparecer o teu limite da conta ali. E vai aparecer todos os seus limites gastos pelo Winter, tá bom? Qual o prazo para pagar o cheque especial? Aqui que entra um grande diferencial que eu tenho que te explicar sobre o cheque especial para te não cair em falsas expectativas. Recomendo-se que o pagamento do limite seja realizado em até 30 dias ou até antes, tá? Já os encargos da utilização devem ser quitados no primeiro dia útil do mês subsequente. Então, eu já estou te dizendo aqui. Qualquer cheque especial, a gente paga sempre ele quando vence. Quando é que ele vence? Sempre o mês. Então, se tu usou só 15 dias depois do teu dinheiro da conta, tu vai pagar esses juros no primeiro dia útil do próximo mês. Nunca no mês que eu tenho que fazer o cálculo dos juros, IOF e tal, e tu vai pagar no outro mês. Então, sempre que tu retira, tu calcula, faz o cálculo ali. Bah, não sei o que, eu usei 15 dias. Paga o que tu usou e espera vir os juros. Dia primeiro. Ah, Vinícius, mas se eu me esqueci, o que acontece? Ele vai cobrar os juros e vai usar o quê? O limite do cheque especial. Aí, tu vai estar pagando os juros sobre os juros e virando uma bola de neve. Daqui a pouco, tu deveu só 25. Aí, tu esqueceu, tu deveu estar vindo 100. Aí, tu esqueceu, estava valendo 200. Enfim, então assim, o que tu mais sabe possível. O cheque especial é muito bom para emergência. É quando a gente tem uma conta urgente para pagar, só que a gente vai ter o dinheiro daqui a dois dias. Vale a pena, porque o juros é pouquíssimo que tu vai pagar. Mas, se tu não tem perspectiva de pagamento, não abraça o cheque especial, porque é um problema. Ó, o IOF. O IOF das operações, isso aqui já é normal, tá? Como consultar informações sobre o meu limite? Aba-se ver o extrato sobre o aplicativo logo abaixo da sua conta e em ativar o cheque especial. Em seguida, clique em ativar o cheque especial e confira o valor pré-aprovado. Ah, ao clicar na opção cheque especial, não será ativado automaticamente, ok? Ainda será necessário aceitar a ativação. Então, você pode conferir os seus limites sem problemas, olha só. Ele está querendo te dizer que não é porque está pré-aprovado que já está ativo, como eu te falei. Tem que ativar. É um botãozinho laranja, ativar o cheque especial. Tu ativa o teu cheque especial para poder utilizar ele. Caso contrário, ele vai estar só na tua continha, não vai poder usar. Ah, Vinícius, mas eu queria ter usado o cheque especial, mas não consegui. Pois é, tu tem que ativar ele para poder utilizar. Mas, sempre utilizando com consciência. Vê muito bem o que tu vai fazer com o dinheiro. Vê aonde tu vai jogar esse dinheiro. Porque assim, gente, não é fácil. Os juros estão fortes e a gente tem que abrir o olho. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e eu tenha te ajudado. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal. Se tem alguma dúvida sobre o cheque especial, deixa nos comentários que eu tenho um prazer enorme poder te responder. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo canal. Valeu!